Tiago, queria que você ressaltasse a importância da audiência do dia de hoje. Primeiro, convidar a população para que ela possa estar presente hoje na Câmara Municipal. É um assunto de interesse de todos. Essa é a oportunidade da população, ou por e-mail, enfim, da Câmara Municipal, estar presente aqui, questionar aqui os vereadores, questionar os diretores do DAE. Tem uma participação especial aí do doutor Ivan Carneiro, que é do Ministério Público. Na realidade, esse tema já vem percorrendo alguns anos a cidade americana. O Ministério Público já vem fazendo alguns taques referente à questão da concessão ou não do esgoto americana. Por esse motivo, a questão da mudança da lei orgânica. Mas é importante, desde 2008, que foi lançado pelo Ivan Carneiro, esse tema para que a gente pudesse discutir. Fato é que a gente precisa resolver esse assunto. A prefeitura pode, futuramente, receber uma multa no valor de R$ 35 milhões, se não houver uma decisão. Então, hoje, nós estamos aqui organizados, preparados, para que a gente possa debater sobre essa concessão do esgoto ou não na cidade americana. O mais importante, além de ouvir o Ministério Público, ouvir os vereadores, principalmente é ouvir a população. Aquilo que a população deseja para a cidade americana. É o momento que a população vai vir para a Câmara Municipal, para que ela tire as suas dúvidas, aquilo que é mito, aquilo que é verdade. Já recebi alguns fake news referente à questão da concessão do esgoto. Então, a participação dela é de extrema importância. E vale ressaltar muito a presença do Dr. Ivan Carneiro, que é um conhecedor no assunto da questão de esgoto em americana. É uma pessoa que entende a questão, já somou várias vezes com o prefeito Chico Sardelli, para que a gente pudesse pensar junto o que fazer com o esgoto da cidade americana. Então, vai ser uma noite especial e espero uma grande participação da população. É a oportunidade que tem os funcionários, os diretores, os vereadores, o Ministério Público, para que a gente possa debater, discutir e acertar o melhor caminho para que a gente possa realmente resolver esse problema de vez. A gente teve uma apuração prévia, tem vereadores a favor, tem vereadores contra e é importante também a população participar para entender os motivos de ser contra e a favor dessa concessão. É claro, não é uma situação fácil de se resolver. Tem aquelas pessoas que encaram, olha, está privatizando a questão do DAE, mas o fato é que nós temos um problema e grande a questão do esgoto a ser resolvido. Futuramente, foi como eu disse, a americana pode, e eu acho que está caminhando para isso, para ser penalizada em uma multa de 35 milhões. O que o Ministério Público quer? Que resolva essa solução. Então, aquelas pessoas que entendem, aquelas pessoas que querem dar a sua sugestão, é aquilo que eu disse, chegou o momento para a pessoa realmente dar a sua opinião. É o que eu vou fazer hoje e tenho comigo. Quem ouve mais, erra menos. Quero ouvir lá o Ministério Público, quero ouvir os vereadores, quero ouvir a empresa que pode ser que seja contratada e tenha uma especialidade no assunto. Vamos discutir, vamos falar para que a gente possa realmente... Chegou o momento, desde 2008, Sabrina, que esse problema venha apontado pelo Ministério Público. Fato é que, em julho de 2023, a gente não conseguiu resolver. Então, chegou o momento para que a gente possa participar da primeira audiência pública e, de fato, colocar uma pedra e resolver esse assunto de vez.